A bebê, a bebê, tudo está se acabando Ó gente, aqui é o homem do frango, aqui na Pompeca Como é o nome da empresa? Que frango, né? O ponte do frango O ponte do frango, olha O frango bem assadinho, linguiça Tem que vir cedo, senão você não come, né papai, né? Tem que vir cedo Se não vir cedo, você não come Chegar aqui, meu dia, não tem mais frango não O homem começa cedo, 5 horas da manhã Começa a assar o frango dele, aí É, menino A pá dura é doce, mas não é mole Não é mole, não É Comédia É, cara, filha comédia Se inscreva no canal Mostrando a cidade, nossa cidade que queramos vir Mostrando aqui o Zé de Mello, ó Mostrando aqui o Zé de Mello Mas rapaz, o Zé de Mello logo É, logo o Zé de Mello Ô, agora lascou O homem da Coelce Eu me abri ontem, viu? O Zé de Mello ia passando lá do mercantil do Evandinho Para o outro lado, né? Aí, peraí, Evandinho Aí quando eu fui pegar na mão dele para atravessar Aí, aí, mano Sou velho não, meu Vamos voltar aqui o frango, olha Que frango delicioso Melhor frango da cidade A minha mulher só quer frango daqui Um dia eu comprei ali no Dezin Com a rapanha, mano Com a rapanha, viu? Eu tenho medo da mulher Eu venho comprar aqui A caixa também não O produtão, ó Dá para você me comparar com o homem daqui Rapaz, é de merente boa Olha aí, mano Olha aí, mano Aí Você arranca Já se abriu aí Olha aí o franguinho Só filé O homem é tão ruim Que a mulher não deixa aí Você não arranja um dia Tem uma linguiça? Duas 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 linguiças aí Tem um frango e quatro linguiças Que faz vindo Faz vindo com o médico Aqui é o Xerabubim Na Pompeia É o point do frango Olha, cortando o meu frango aqui, ó Bem picadinho Bota duas farinhas para mim Que eu gosto de farinha Se farinha fosse importada Porque de bacana Era farinhada Tá bom, leva o seu troco Aí eu corto logo Eu deixo inteiro Tá bom Quatro milímetros aí Dele E açaí Da hora Ei, mano Ele quer ir pegar frango quatro horas Quatro horas Passei três horas, mano Está aqui na Pompeia O point do frango O frango mais gostoso da cidade É, cajuína com média Valeu, pai É, cajuína com média É, cajuína com média É, cajuína com média